Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. E em Cuiabá, os servidores públicos federais paralisaram as atividades por 24 horas. A agrônoma Ana Paula Cordeiro, que trabalha na Conab, disse que o setor onde atua é um dos mais afetados na questão salarial. Foram realizados dois concursos públicos e dos concursados que entraram, hoje só temos 10%. 80% saíam em razão do salário ser baixo, é um piso salarial de R$ 1.300. Segundo a direção do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso, estão pendentes vários acordos salariais que vêm sendo negociados com o governo desde 2007. Na pauta de reivindicações, eles pedem um plano de cargos, carreiras e salários, reajuste do auxílio alimentação e da correção dos valores de assistência à saúde. Se o governo não acenar até o dia 14, no dia 15 e no dia 16 nós estaremos paralisados por 48 horas. E se o governo não acenar até o dia 30, nós vamos ficar em greve por tempo determinado. E aí E aí